Boa noite, Nick Jonas é o herói do ano Nick Minaj lança a música nova e a Iggy também Tá rolando por aí uma foto antiga a Cameron que só foi exposta agora Temos o look da 5 Seconds of Summer, temos o Lambida do Dia E temos também o Majoão, isso e muito mais vocês vão ver agora no Jornal Nacional Oi todo mundo Gente eu vou falar logo sobre a foto Cameron porque eu sei que muita gente vai vir aqui pra ficar sabendo disso Então é o seguinte, essa foto foi exposta agora recentemente e não se sabe né Porque eu nunca tinha visto de fato, ah Luiz eu já vi essa foto, beleza pra você Mas eu ainda não tinha visto, então eu quis compartilhar aqui com vocês Porque assim, ontem rolou né, todas aquelas tretas aí com as fotos da Lauren e da Lucy E aí muita gente falando um negócio de shippers e teve aí uma entrevista também Que a mulher deu, a fotógrafa que disse que elas eram namoradas e já tinham terminado Mas queriam tipo eternizar aquele momento Eu não comentei nada sobre isso, nem vou comentar porque pra mim morrer morreu O que eu achei muito maravilhoso foi foto Cameron aí nova né, supostamente nova Porque é velha mas é nova né, porque eu não tinha visto sair por aí Então se você veio aqui por causa de Cameron, por causa dessa foto, beleza Você já pode ir embora se você não quiser ficar sabendo aí das outras notícias, das outras coisas E é o seguinte, o Nick Jonas recebeu o prêmio de herói do ano pela Rádio Disney se não me engano Pelo seu trabalho né, sobre a conscientização e procura de cura do diabetes tipo 1 O Nick tem diabetes e isso era uma coisa que eu me lembro nos shows Quando ele cantava né, em Jonas Brothers, A Little Be Longer Era um momento bem emotivo, eu chorava horrores, enfim Achei, fiquei muito feliz em saber disso porque o Nick ele é super gente boa e super talentoso Merece mesmo esse prêmio Outra que também recebeu o prêmio foi a Demi Lovato, amiga do Nick Ela recebeu o prêmio né, de artista de coragem, algo assim Pela sua ajuda aí sobre essa questão de bipolaridade, saúde mental né Ela participa muito ativamente de algumas ONGs e tal Então ela recebeu o prêmio por isso E o Luke gente da 5 Seconds of Summer postou esse né, Snapgram aí Ele sempre posta né, com aquele cachorrinho dele e tal Parece, me parece que foi acordando tá Ah Luiz, mas poxa, tá parecendo um príncipe encantado do amor da minha vida Muito parecido com o amor da minha vida Também parecido com o meu amor da minha vida gente Mas assim, a gente acorda cagado, a gente acorda remelento né A gente acorda bem assim, precário O Luke gente, pelo amor de Deus né Uma mão da porra desse, vai acordar como a gente? Não vai E daqui a pouco, depois dos nossos comerciais A gente vai ter aí o Mar João né, falando sobre o tempo Depois de música nova aí da IG Tem também Nick Minaj, que lançou música hoje E temos a lambida do dia, rapidinho depois dos nossos comerciais Será que adianta você se arrumar toda, mas quando todo mundo chega perto sente cheiro de gambá? Por que você se preocupa com o cabelo, se preocupa com a maquiagem, mas quando se trata do seu cheiro, você parece uma imunda? Está na hora de você conhecer o perfume couro queimado Com o perfume cheiro queimado, toda vez que você entrar numa sala, as pessoas vão saber que você é uma caminhoneira, uma pocheteira ou até mesmo uma camera shipper Você está esperando o que então? Compre agora o seu couro queimado Afinal de contas, para deixar a sua marca, as pessoas precisam sentir de longe o cheiro de couro Voltando gente, é o seguinte, agora eu vou falar com o Mar João, que eu quero saber como é que está o tempo Porque hoje teve música nova aí da IG Teve também música da Nick Minaj, mas enfim, Nick eu falo depois Quero saber do Mar João, como é que está rolando aí Como é que está o tempo, Mar João, depois dessa música lançada aí da IG Mar João Boa noite Fátima, quer dizer, boa noite Luiz E olha, hoje o dia foi de muita chuva, como a gente pode ver aqui no mapa Só que hoje Luiz, essa chuva ela foi um pouco diferente O motivo pela chuva foi um pouco diferente É que a IG, né, Izzy, como alguns falam, como você preferir Ela resolveu lançar música nova hoje, né, Mo Bounce E é aquela música que faz a gente o que? Levantar e dançar o negócio de uma raba Então assim, muito suor E esse suor, o que que acontece? Ele vai descendo do corpo e vai inundando cidades Por isso muita chuva Só que você pode perceber também que tem uma parte, uma área também Que está chovendo, mas não é por esse motivo Porque são pessoas que são haters, né Da IG, e é muito difícil ser hate dela Principalmente no dia de hoje, depois desse lá que é lançado Então assim, eu, né, no meu caso Eu realmente suei muito, balancei muito a minha raba Porque a música é boa para um caralho Enfim, Luiz Obrigado, Margo João Eu também dancei muito aí, rebolei muito essa raba com essa música da IG Eu falo IG, eu sei que tem gente que chama Izzy, né, sei lá Mas Izzy pra mim é fácil Pra mim é IG mesmo Acho que como eu sempre digo aqui, não tem problema como a gente pronuncia as coisas O importante é que a gente goste, que a gente curte, que a gente ama aí as coisas Nicki Minaj também lançou música nova, as duas Gente, eu vou falar logo das duas, tá Porque tem treta aí, né, da galera Tem treta, ah, Nicki isso, Nicki aquilo Eu gosto das duas E pra mim é o seguinte Duas músicas farofeiras no mesmo dia Então assim, pra quem tá brigando Dizendo, ah, eu prefiro o IG, eu prefiro o Nicki Pelo amor de Deus, tá perdendo o melhor de tudo Que é ouvir as duas aí, em sequência Ouvi um ouvi outro, ouvi um ouvi outro Maravilhoso Como sempre tão desnecessário essas briguinhas, né, gente E sempre rola isso, né, uma mulher com outra mulher É sempre assim, sempre tentando diminuir uma pra enaltecer a outra Bora parar com isso, pelo amor de Deus Eu já falei horrores isso aqui com vocês E na lambida do dia, eu vou colocar o Naio, gente Sério, eu ia botar o Lu, porque, né, o Lu também saiu umas fotinhos dando risada Mas eu não sei a procedência, porque ele podia tá aí O negócio do cigarrinho do capeta Então vai o Naio, que tá maravilhoso Naio é muito bolinho, gente, muito bolinho Nessa foto aí, além de estar maravilhosa Merecer a lambida Ainda é pro negócio de um projeto aí, né De água Levar água pra população que não tem água Em alguns países Então, pô, Naio, bolinho maravilhoso Merece a lambida Ah, Luiz, mas eu fico pegando uma doença na boca Por causa da lambida E quem vai ter que gastar água Vai ser eu pra limpar Eu sou imunda Se você fosse higiênica Se você tivesse uma saúde bucal legal Não tava com isso Mas se fizer uma experiência com você E o negócio de um banheiro público O banheiro público, o chão do banheiro público Tá mais limpo do que você Imunda Bom, gente, o Jornal Nacional vai ficando por aqui A imunda sempre fica pro final Porque é isso mesmo Eu fico nervoso, eu gosto logo de acabar Depois que eu tô nervosa, eu gosto logo de acabar Comentem aí embaixo o que vocês acharam desses tiros novos Das músicas novas Dos prêmios aí que o Nick recebeu E a Demi Dessa foto Cameron Vocês já viram essa foto Cameron? Comentem aí embaixo que eu quero ficar sabendo A gente se vê no próximo vídeo Então é isso, falou Já vou!